Graças a Deus, povo de Deus, recebam a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa que vos cumprimenta é a sua irmã Isabel Ferreira. Uma ótima noite de sábado para todos vocês. Hoje dia 5, 5 de agosto de 2023. Gostaria de convidar você para a gente orar juntos, para nós falarmos com Deus, para nós buscarmos ao Senhor, pois a palavra do Senhor diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aqueles que confiam no Senhor nunca serão decepcionados, nunca serão confundidos. Você que está aí do outro lado, ore comigo. E quero te dizer que depois dessa oração nós teremos uma meditação para edificar a sua fé. Que Deus te abençoe. Vamos falar com Deus. Eterno Deus maravilhoso, eterno Pai. Nesse momento nós te damos graça por essa noite deste sábado. Por este dia que o Senhor nos dá a honra, o privilégio de estar na sua presença. Senhor, nós iniciamos essa oração agora crendo. Que o Senhor pode visitar a todos que a cada minuto vão chegando, meu Pai. Abençoe sua casa, sua vida, sua família. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus de poder, ó Deus de maravilha, repreenda, Senhor, todo o mal. Guarda essa pessoa debaixo da sua graça. Guarda essa pessoa debaixo da sua misericórdia. Guarda essa pessoa debaixo do teu poder. Senhor, envia os seus anjos fortes para abençoar esta pessoa. Envia os seus anjos fortes, meu Pai, para abençoar esta família. Envia os seus anjos fortes, meu Pai, para proteger a todos que estão orando. Quantos vivem, Senhor, em lugares tão afastados. Lugares tão perigosos. Lugares, meu Deus, que até o socorro chegar ali. Senhor, é tarde demais, mas eu sei que o Senhor é o socorro bem presente na angústia. Por isso, neste momento, meu Pai, nós estamos orando a Ti agora. É por isso que nós te pedimos que os seus anjos, meu Pai, possam acampar ao redor desta mulher. Senhor, disfarça todo o mal. Livra, Senhor, essa pessoa do mal. Livra essa pessoa da maldade. Livra essa pessoa da fúria do inimigo. Livra essa pessoa da fúria do adversário. Livra essa pessoa das maldades ocultas. Das maldades, meu Pai, que querem dominar e prevalecer contra esta família. Meu Deus, que o teu anjo neste momento, que o teu anjo agora, possa batalhar, Senhor, com espada de fogo. Aí, Senhor, por este homem. Porque eu sei que este homem não está sozinho. Assim como o Senhor batalhou por Daniel. Quando Daniel estava há 21 dias clamando, meu Pai. E veio o Senhor, o príncipe da Pérsia, impedindo. Daniel, o Senhor, de receber a sua vitória. Quantas pessoas estão orando conosco. E no mundo espiritual há um confronto. No mundo espiritual, Senhor, há grandes batalhas. Mas eu creio, meu Pai, que o Senhor é maior do que todo mal. O Senhor é maior do que toda enfermidade. O Senhor é maior do que todo inimigo. O Senhor é maior do que toda maldade. Senhor, estenda hoje o seu cetro de misericórdia. Estenda hoje o seu cetro de livramento. Assim como a fornalha que quis queimar. A Sadraque, Mesaque, Abednego. E naquele dia, Senhor. O Senhor foi o quarto homem da fornalha. Senhor, contempla neste momento. Contempla neste momento, meu Pai. Aqueles que estão sendo, Senhor, vigiados. Vigiados na família, vigiados no trabalho, vigiados aonde vivem, vigiados aonde moram. São olhares, meu Pai, que vêm contra esta pessoa. São olhares que se levantam contra este casal. Olhares até nos filhos, meu Pai. Que tão pequenos sofrem a retaliação. Que tão pequenos sofrem, meu Pai, os levantes do adversário. Mas esconda-nos debaixo da sua graça. Pois está escrito no Salmo 91. Que o que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente o descansará. Eu direi do Senhor. Ele é meu Deus, o meu refúgio. A minha fortaleza. E nele eu confiarei. Senhor, que nenhum mal lhe suceda. E que praga alguma chegue na tenda dessa pessoa. Coloca o sinal do Teu sangue. Coloca o sinal do Teu sangue, meu Pai. Que quando o mal parar de diante desta casa. Quando o mal parar diante dessa família. Quando o mal parar diante dos inimigos, meu Pai. Que se diz, meu Pai querido, até inimigos dessa irmã. Meu Deus, que o Senhor venha dissipar os inimigos. Que o Senhor venha cancelar todo o mal. Senhor, pinga uma gota do Teu sangue. Do alto da cabeça aos pés. Uma gota do Teu sangue aonde essa pessoa estiver. Porque eu sei que o Senhor é vida. O Senhor é paz. O Senhor é alegria. O Senhor é salvação. O Senhor é libertação. Senhor, dá largueza a essa pessoa. Que se acha aflita. Dá largueza a essa pessoa. Que se acha um estreito tão grande. Dá largueza a essa família. Que se vê, Senhor, cercado de tantos obstáculos. O Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Conhecedor das coisas profundas e ocultas. O Senhor é conhecedor das coisas tremendas. O Senhor é conhecedor das coisas sobrenaturais. E eu creio neste momento, ó Pai. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa repreender. Que o Senhor possa queimar. Que o Senhor possa amarrar. Em nome de Jesus Cristo. Livra essa pessoa agora. Guarda essa família agora. Guarda os filhos, as crianças, os adolescentes. Guarda todos, ó Pai. E derrama sobre nós essa noite. A bênção do Senhor. O milagre do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus. Para todos vocês. E o tema hoje da nossa mensagem é a mulher que deu a volta por cima. A minha Bíblia está aberta em 1 Samuel capítulo 2, verso 1. E então orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor. Irmãos, a história de Ana nos ensina como que Deus pode exaltar aqueles que se humilham diante dele. A história de Ana nos mostra que Deus pode fazer você dar a volta por cima A partir do momento que você, minha querida irmã, que você, meu querido irmão, começa a perceber A virtude de Deus sobre a sua vida. O poder de Deus sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque Ana, ela começa a perceber que a aprovação dela era uma aprovação que vinha de Deus. A primeira coisa que nós temos que entender é quando nós estamos sendo provados por Deus Ou quando nós estamos passando por uma luta que é uma investida do inimigo. A Bíblia diz que o Senhor lhe cerrou a madre. Estava bem claro que aquela aprovação era algo que Deus estava permitindo. Era algo que Ana não poderia fugir porque fazia parte do currículo dela, fazia parte do propósito de Deus na vida dela, fazia parte do chamado que Deus tinha com ela. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que se você pudesse excluir este processo, você excluiria. Se você pudesse anular esse processo que você está vivendo, você anularia a pessoas que se eles pudessem queimar etapas ou pular fases, ele diria, irmã Isabel, eu não passaria pelo que eu estou passando. Eu não aceitaria enfrentar o que eu estou enfrentando. Eu não aceitaria viver o que eu estou vivendo. Mas acredite, meu irmão, toda a aprovação de Deus, todas as vezes que Deus aprova alguém, que Deus elege alguém, essa pessoa vai passar pelo teste. José passou pelo teste. Moisés passou pelo teste. Josué passou pelo teste. Os três jovens hebreus na fornalha, passou pelo teste. Você que está me ouvindo, às vezes nem você não sabe. Mas Deus está passando com você por um processo. E Deus está dizendo, é só mais um pouco e isso está acabando. Só mais um pouquinho e eu já termino o meu processo. Só mais um pouquinho e o meu projeto fica realizado. Porque a tua palavra diz, a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando nós falamos de palavra, nós não falamos apenas da Bíblia, dos capítulos, dos versículos, mas o homem vive dos projetos que saem da boca de Deus. As mulheres vivem daquilo que Deus estabeleceu para elas. Ou seja, nem só de pão vive o homem. Não é só de alimento, não é só de ganhos, não é só de aplausos, não é só de fama, mas da palavra que sai da boca de Deus. Às vezes a palavra que sai da boca de Deus é para que eu enfrente um deserto. Às vezes a palavra que sai da boca de Deus é que eu enfrente uma enfermidade. Às vezes a palavra que sai da boca de Deus é que eu seja humilhada ao ponto de chorar. Mas quando eu pensar que o meu coração vai desfalecer, quando eu pensar que Deus já não me vê como nada, quando eu pensar que Deus não tem projeto para a minha vida, o Senhor vem descendo com a resposta dEle. E Deus começa a não te explicar, mas Ele começa a dar sinais. Aquilo aconteceu por causa disso. Isso se cumpriu por causa daquilo. Aquilo se formou porque eu estava gerando isso. A Bíblia diz que Ana, ela consegue perceber que o propósito de Deus com ela era acerrar a sua madre. Irmãos, e coisa tremenda é quando você sabe que você está desempregada, mas Deus tem um propósito mesmo nesse desemprego. É quando você está enfermo e mesmo você fazendo tratamentos, tomando remédios, você sabe que nessa enfermidade, essa enfermidade não é para a morte. É para o nome do Senhor ser glorificado. Coisa tremenda é que quando pessoas estão te perseguindo e estão dizendo, vamos acabar com ela, vamos acabar com ele, vamos queimar a reputação dela, vamos queimar a reputação dele. Deus está dizendo, enquanto você passa por isso, lá do outro lado, eu estou forjando o seu caráter, eu estou trabalhando a sua personalidade, eu estou trabalhando a sua vida no meu altar. Irmãos, enquanto eu prego essa noite, Deus está conversando com pessoas e Deus está dizendo, eu permiti esta calúnia, eu permiti esta perseguição, eu permiti que esta porta fechasse, eu permiti que esta pessoa se afastasse, eu permiti que você viesse aos meus pés se humilhar, mas essa minha permissão é sinais, que coisas grandes eu estou preparando. Você se lembra do que está escrito em Cantares, capítulo 2, verso 11? Eis que cessa o inverno, aparecem as flores no campo e o tempo de cantar chega na sua vida. A Bíblia diz que Ana entende que Deus havia cerrado a sua madre. Por aí, Ana já começa a entender, eu não estou na mão do homem, eu estou na mão de Deus. Eu não estou debaixo dos pés dos homens, eu estou debaixo das mãos de Deus. Mentalize hoje a sua luta e comece a perceber o porquê que Deus deixaria você passar por isso. O porquê que Deus deixaria você enfrentar isso. O porquê que talvez você não teve a sua vida consumida antes e Deus está te sustentando a cada dia, a cada minuto. Sabe por quê? Porque o que Deus faz agora, você não entende agora. Mas amanhã você vai dizer, Senhor, era isso que o Senhor estava gerando. Era isso que Deus estava operando. Era isso que Deus estava fazendo. Ana percebe que é Deus que havia cerrado a sua madre. Quando você entende que você está fazendo parte de um processo do oleiro. Você está fazendo parte de um ensinamento de Deus. Quando você começa a perceber que você está dentro de um propósito tão grande. A luta está doendo, mas o propósito é maior. A calúnia está doendo, mas a justificação é maior. A enfermidade está doendo, mas a cura é maior. Você começa a passar pela luta glorificando a Deus. Você sabe que a qualquer momento você vai largar de ser largata para ser uma borboleta. Você já percebeu a atuação da borboleta? Antes dela ser uma borboleta, ela tem um cajulo. E ali ela se torna uma borboleta. Mas antes daquilo, ela tem um processo. Tem gente aqui que vai cantar o hino da vitória, mas primeiro você vai chorar. Tem gente aqui que vai ser amado, mas primeiro vai ser odiado. Tem gente aqui que vai ser aplaudido, mas primeiro vão zombar de você. Tem gente aqui que vai sentar na cadeira como José, mas primeiro vai dormir um dia dentro da cisterna. Irmã Isabel, eu não posso paralisar o processo. Eu não posso pular a etapa. Eu não posso fugir do processo. Quem anula o processo, anula o testemunho. Quem anula o processo, anula a história. Mas vem comigo no glória. Porque Davi disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque ele está comigo. Eu não vou temer, porque Deus caminha comigo. A história de Ana diz que Ana percebe que a luta dela é uma permissão de Deus. E a Bíblia vai dizer que naqueles dias Ana suportou duas coisas. A primeira coisa que ela suportou foi o silêncio de Deus. O silêncio de Deus, irmãos. Ele dói. Só quem já viveu o silêncio de Deus sabe o que eu estou falando. Quando você pede Deus, me cura. E sabendo que Deus cura, sabendo que Deus é remédio, mas os médicos chegam ao ponto de olhar para a família e dizer, olha, para este não tem mais jeito. Este câncer já deu uma metástase. É quando os homens chegam para a família e dizem, olha, fizemos tudo o que poderíamos ter feito, mas a cura não chega. E você saber que você tem um grandão do seu lado. Você tem um grandão da Galileia. Você tem aquele que curou a filha de Jairo. Você tem aquele que ressuscitou o filho da viúva. Você tem aquele que curou a soga de Pedro. Você tem aquele que fez maravilhas. E de repente Deus está em silêncio. Mas sabe por que Deus está em silêncio? Para Deus ensinar você que o tempo não é seu. O tempo é dele. A hora não é sua. A hora é dele. O momento não é teu. O momento é dele. Se todo momento Deus interrompesse um testemunho, Deus interrompesse uma luta, Deus interrompesse um processo, porque você chora, ou porque você esperneia, você nunca teria um culto de ação de graça na sua casa. Você nunca teria uma oportunidade para pegar o microfone na igreja e dizer, Irmãos, passei pelo vale, mas sobrevivi. Estou aqui hoje porque eu quero cantar um louvor para adorar a Deus. Passei pelo vale e sobrevivi. Estou aqui hoje para contar meu testemunho no ciclo de oração. Quem foge das etapas não tem milagre para contar. Mas a Bíblia diz que Ana suportou o silêncio de Deus. Meu irmão, se Deus não está falando nada, não fique assustado, porque ele não está falando. Ele pode não estar falando, mas ele continua trabalhando. Se Deus não está revelando nada, meu irmão, não fique desesperado. O fato de Deus estar em silêncio, não significa que Deus está de greve. O fato de Deus não se manifestar com revelações, com profecias, com visões, não significa que Deus não está fazendo. Falar é uma coisa, fazer é outra coisa. Eu me recordo da mulher cananeia, quando ela vinha correndo atrás de Jesus, e a Bíblia diz que os discípulos começaram a ficar chateados, começaram a ficar irritados, porque ela vem gritando. E um dos discípulos disse, Mestre, despede essa mulher, porque vem gritando atrás de nós. Ou seja, atende ela, dá um milagre para ela, faz alguma coisa por ela. Sabe o que a Bíblia diz? E Deus, Jesus, não lhe respondeu palavra. Quando a Bíblia diz que Deus não responde palavra, Deus está dizendo, eu não falo apenas só por revelações, eu não falo apenas só por profecias, eu não falo apenas por palavra, eu falo através dos sinais. Minha irmã, começa a olhar ao seu redor, Deus já está te dando os sinais, eu estou trabalhando. Deus já está te dando os sinais, eu estou restaurando. Deus já está te dando os sinais, eu estou curando. Deus já está te dando os sinais, eu estou preparando cadeiras para você sentar. Eu estou preparando papéis para você assinar. Eu estou preparando portas para você abrir a maçaneta. A Bíblia conta que a primeira coisa que Ana faz é suportar o silêncio de Deus. A segunda coisa, Ana vai suportar dia após dia, as afrontas e as provações que partia da sua rival penina. Irmãos, pelo costume da época, o marido teve uma segunda, e a Bíblia diz que essa ficava todos os dias a provocar a Ana, vivia de maneira terrível, uma humilhação extrema, e a Bíblia diz que a sua rival lhe provocava a ponto para que Ana ficasse irada, para que Ana não comesse, não bebesse, e que Ana ficasse triste. Mas o propósito era esse, a sua rival excessivamente lhe provocava para que ela se irasse. Irmãos, primeira coisa, suporte o silêncio de Deus. Segunda coisa, não empreste a sua boca para Satanás, não empreste a tua boca para o inimigo, não empreste a tua boca para o adversário. Sabe por quê? Porque nós sabemos muito bem, nós sabemos muito bem, que na nossa ira não opera a justiça de Deus, que na nossa ira não opera o trabalhar de Deus, o que o inimigo quer é te provocar, o que o inimigo quer é que você seja uma pessoa completamente descontrolada, mas a Bíblia diz que a sua adversária, a sua rival, excessivamente lhe provocava, a palavra excessivamente significa fazia com excesso, fazia de uma forma completamente desordenada, mas a Ana, a Bíblia diz que não falava nada com Penina, porque o diabo quer fazer parte dessa história, mas não para o seu bem, mas para te desanimar, enquanto ela esperava a promessa, eu fiz ela pecar, enquanto ele esperava uma unção de Deus, eu fiz ele irá, enquanto ela esperava uma oportunidade de Deus, eu tirei ela da igreja, enquanto ela esperava uma honra de Deus, uma restauração de Deus, eu tirei ela da comunhão, eu esfriei a fé dela, eu abati a comunhão dela, mas a Bíblia diz que Ana, ela não falava nada com Penina, a partir de hoje, começa a minha irmã começar a falar com aquele que pode te ajudar, começa a falar com aquele que pode te socorrer, começa a falar com aquele que pode te sustentar, Ana começou a ir para o templo, e a Bíblia diz que quando ela chegou em Siló, ela foi falar com Deus, Senhor, que encerrou a minha madre foi o Senhor, meu Deus, eu tenho suportado todos os dias, a minha rival excessivamente a me provocar para me irar, mas eu estou aqui diante do altar do Senhor, eu quero fazer um voto, Senhor, irmãos, isso é bonito demais, a primeira, suportar o silêncio de Deus, a segunda, não permitir que o diabo entre no cenário da história para te abater, a terceira coisa, tomar atitude em meio ao desespero, tomar atitude em meio às adversidades, atitudes que glorificam a Deus, Senhor, se o Senhor puder, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, Senhor, eu estou aqui, abra a minha madre, o primeiro fruto do meu ventre, eu entregarei no altar do Senhor, e depois a gente vai conversar, meu Pai, mas tire de sobre mim essa vergonha, tire de sobre mim, Senhor, esse opróprio que eu estou vivendo, irmãos, lá no céu, Deus assistindo tudo que Ana estava passando, porque tem um Deus que está vendo tudo que você está enfrentando, tem um Deus que está vendo cada palavra de deboche, cada sorriso que estão dando, tudo aquilo que está sendo armado e arquitetado contra você, Deus está vendo, e Deus está olhando para você como estava olhando para Ana, e Deus está dizendo, você vai fazer o que no meio dessa afronta? Você vai fazer o que enquanto os teus inimigos zombam de ti? Você vai fazer o que enquanto estão indo trabalhar para destruir a tua vida? Você vai fazer o que? Sabe o que que você faça? Vai para o altar de Deus e se humilhe, vai para o altar de Deus e reconheça a sua pequenez, Minha irmã, quanto mais a luta aumenta, mais vigília você tem que fazer, quanto mais a luta aumenta, mais orações você tem que fazer, quanto mais a luta aumenta, mais jejum você tem que fazer, sabe por quê? Porque quando você começar a entender que Deus está em silêncio, o inimigo está se levantando, minha irmã, você está próximo de uma grande vitória, Deus em silêncio, o inimigo desesperado, gritando como um leão, minha irmã, é cheiro de vitória chegando no teu caminho, a Bíblia diz que quando Ana desceu de Siló, não revidou as provações, não optou em brigar com Penina, mas a Bíblia diz somente buscou ao Senhor, e ela buscou o Senhor com toda a sua alma, e sabe o que a Bíblia diz? Ana deu a volta por cima, Ana deu a volta por cima, quando desceu de Siló, a semente do milagre já estava no ventre de Ana, a Bíblia diz e coabitou Ana com seu marido, e o milagre já estava sendo gerado, imagine, nove meses, a barriga de Ana crescendo, nove meses, o Samuca ali dentro, nove meses, o Samuel ali dentro, e a Penina torcendo, vai morrer, vai nascer sem saúde, vai nascer fora do tempo, vai nascer e não vai ser nada, a Bíblia diz que em nove meses de gestação, a Bíblia diz que Deus estava preservando a Ana, Deus estava guardando aquela mulher, e a Bíblia diz, irmãos, que para três situações que Ana fez, Deus deu para filho dela, três capacidades maravilhosas, a primeira ela suportou o silêncio de Deus, o segundo ela suportou a afronta, o terceiro Ana foi fazer aquilo que ela deveria fazer, ir para o altar de Deus, a Bíblia diz que Samuel nasceu com três ministérios, ele era profeta, ele era sacerdote e ele era juiz, sabe o que Deus está dizendo para você, quanto mais você suportar, mais eu capricho no teu milagre, quanto mais você suportar, mais eu capricho nessa dificuldade, quanto mais você aguentar, mais maior ficará o testemunho que eu vou te dar, Samuel, rei, ou seja, profeta, juiz e sacerdote, por algum momento foi quase um rei, mas a Bíblia vai dizer que esses três ministérios, profeta, juiz e sacerdote, estava sobre os ombros daquele menino por uma mãe que havia suportado grandes aflições, Deus está dizendo é você que agrega o que eu vou fazer na sua vida, é você que acumula o que eu vou fazer na sua vida, quanto mais você ser humilhado, mais eu te exalto, quanto mais você é odiado, mais você vai ser abraçado, quanto mais tentar te abater e te apagar, mais eu te levanto e faço você brilhar, quanto mais longe quiserem lançar você José, da herança de Jacó, eu te levo mais perto do trono do Egito, para herdar a herança do Egito, a minha palavra que eu tenho para fechar essa noite, é que Deus quer fazer você dar a volta por cima, e olha o que Ana disse, o meu coração regozija no Senhor e a minha força está exaltada, talvez você está se sentindo tão fraquinha de Jeová, você está se sentindo tão pequenininho, você está se sentindo tão pequenininha, mas Deus está dizendo, eu vou exaltar a sua força, eu vou exaltar os seus minutos de oração, eu vou exaltar os seus momentos de jejum, eu vou exaltar os seus momentos devocionais, eu vou exaltar este momento que você para, para entender o que eu quero falar com você, e ela disse, a minha boca se rirá dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação, meu irmão, eu quero dizer algo para você, você vai olhar para um lado, você vai olhar para o outro, e você vai dizer, Senhor, muito obrigado, o sorriso vai sair no seu rosto, de uma maneira instantânea, de uma maneira voluntária, de uma maneira tão natural, você vai sorrir porque o coração alegre formoseia o rosto, que nesta noite você entenda quando é Deus que está te provando, que nesta noite você entenda quando a luta é uma permissão de Deus, quando a dificuldade é uma permissão de Deus, ai irmã Isabel, mas existe alguma luta que possa não ser a permissão de Deus, claro, existem lutas que o inimigo vem para tentar te humilhar, eu me recordo quando Rabazak, que era o assessor de Senaquerib, ele mandou uma mensagem para o rei Ezequias, parece que está no capítulo 36 ou 37 de Isaías, e a Bíblia diz que naqueles dias Senaquerib mandou uma mensagem para Ezequias dizendo, olha Ezequias, você acha que eu subi contra você sozinho? Você acha que eu parei aqui diante de Jerusalém para batalhar com vocês sozinho? Deixa eu te falar Ezequias, o seu Deus, o teu próprio Deus disse para mim, sobe contra Ezequias e o destrói, mas naquele momento Senaquerib e Rabazak estavam mentindo, porque aquela palavra não vinha de Deus, Deus não tinha mandado Senaquerib lutar contra Ezequias, Deus não tinha mandado Senaquerib destruir Judá, mas naquele dia o inimigo mentiu e disse, olha Ezequias, o seu próprio Deus me mandou eu vim te derrubar, minha irmã, a partir de hoje você vai entender o que é provação de Deus e o que é luta com o diabo, a provação de Deus recebe força de Deus agora para você passar pelo vale, para você passar pelo deserto, para você passar pela fornalha, para você passar pela cova dos leões, mas se essa luta é o diabo enganando, estando escondido aí no casamento, escondido aí no desemprego, escondido aí na enfermidade, recebe fogo de Deus para você repreender agora, recebe fogo de Deus para você queimar agora e dizer, não Satanás, eu não te aceito, isso você não vai colocar na minha casa, isso você não vai colocar na minha família, porque eu te rejeito em nome de Jesus Cristo, a Ana é uma mulher que deu a volta por cima, quando você percebe que essa provação é permissão de Deus, quando você percebe que você está ali e Deus está em silêncio, você entende o silêncio de Deus, você não vai emprestar a boca para Satanás, para murmurar, para brigar, para questionar, e a terceira coisa, quando você vai para o altar de Deus, três atitudes, perceber a luta de Deus, a luta que vem de Deus, o silêncio de Deus, segunda coisa, não emprestar a boca, os ouvidos, os olhos, para o diabo tirar a sua paz, e a terceira coisa, ir para o altar de Deus, orar mais, jejuar mais, se consagrar mais, ficar mais no espírito, ouvir mais louvores, se encher mais de Deus, irmã, prepara, porque a penina, querendo ou não, a barriga vai crescer, o Samuel vai nascer, e ele vai ser destaque, vai ser profeta, sacerdote, e vai ser juiz, irmã Isabel, que barriga é essa que vai crescer, é o teu milagre que Deus já está gerando, é o teu milagre que Deus já está providenciando, vai nascer em nome de Jesus, digite aqui embaixo, o meu milagre vai nascer, o meu milagre vai nascer, se você quiser, minha irmã, só copia e cola aqui, eu já digitei aqui, o meu milagre vai nascer, meu Deus do céu, isso é muito profético, isso é tremendo, eu vou aguentar a penina me afrontando, vou sim, eu vou entender quando Deus quiser me humilhar, porque lá na frente ele quer me exaltar, eu vou entender quando Deus quer tirar, porque lá na frente ele quer me dar, eu vou entender quando Deus quiser fazer eu chorar, porque lá na frente eu vou sorrir, eu não vou queimar etapa, eu não vou sair da luta, eu não vou fugir da batalha, pelo contrário, ex-me aqui Senhor, seja feita a tua vontade, porque depois disso, Davi já disse, prepara uma mesa, na presença dos meus inimigos, unja minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, irmãos, um abraço para vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus, então tá bom gente, Deus abençoe todos vocês, um abraço bem apertado até meia noite e também às três da madrugada, deixe o seu like, deixe o seu comentário no nome de Jesus Cristo e ajude, compartilhe e mostre que você está a favor dessa grande obra, que Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.